E aí pessoal ligado aqui no canal do Hidro Plays, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Pedro e bem vindos a mais um vídeo. E hoje galera, estou com um assunto muito interessante e muito especial para vocês, que é a evolução dos jogos e principalmente a evolução gráfica dos jogos. Vocês pensam que os jogos começaram assim, já do nada, como nos gráficos da nova geração e dos jogos seguintes, o seguinte jogo de Mortal Kombat? Não, como tudo provavelmente você sabe disso, igual está ali nessa foto, eu vi isso virar isso. Nesta foto você pode ver claramente a evolução dos gráficos nos jogos. E os jogos não foram melhorados só isso, foram melhorados tanto os gráficos, quanto a física, sons e muito mais. Como nessa foto do GTA V para Playstation 3 e Playstation 4. Como nos jogos também, com o exemplo de GTA V, como você vai ver no vídeo, tem muito mais possibilidade de você fazer as coisas, como assistir televisão, voar de helicóptero, dormir, saltar de paraquedas, ver nirvanas, aproveitar tudo quanto é tipo de coisa que você quer fazer num jogo. Tem, tipo assim, esse emaranhado de possibilidades. Foi adicionado também, conforme o tempo, cada dia que passa, vai evoluindo mais, né, cada vez mais. Criando várias formas de você poder fazer a mesma coisa. Mas isso não veio de uma hora para outra. Como antigamente, na geração antiga, não na geração antiga, estou falando bem antiga mesmo, na época do Nintendo, do Gamecube, nos outros consoles, como é que era? Agora, não era que o jogo não existia, não existia essa qualidade gráfica. Como vocês podem ver nesta foto do GTA V da nova geração. E vocês podem avaliar também essas fotos que vão passando agora, né? Igual essa daí, do tempo que vai passando. Como assim na primeira foto lá, naquela foto onde aparecia o primeiro personagem da Lara Croft. O que que acontecia? Os consoles da época, galera, não eram qualificados para reproduzir gráficos como esse, desse vídeo que vocês estão vendo agora. Então, tipo, você imagina, ia rodar um frame por minuto, o console ia explodir, tipo, não ia ter como rodar, entende? Eu não tinha qualificação de hardware suficiente para rodar esses jogos novos de agora. Como esse, do vídeo de, do Assassin's Creed, vocês podem, vocês puderam perceber, essa evolução gráfica também de GTA V, em relação à geração passada e à geração nova, como é muito, muito diferente, tipo, é muito grande. A qualidade das coisas que foram implementadas, né? Que foram complementadas nos gráficos. Como você pode ver nesta foto da Lara Croft em 2000 e a diferença dela para 2013. Igual na foto que as pessoas falam, né? Cada vez mais bonita, cada vez mais detalhada. E eles sempre procuraram, tipo, melhorar muitas coisas, como efeitos climáticos, uma adição de polígonos, né? É, maximizar a resolução, como hoje, galera, a resolução é 4K. Antigamente era aquela resolução 240x144B, tipo, nos primeiros consoles mesmo. Bom, é, a qualidade do renderizado, a qualidade das sombras também, galera, uma coisa muito interessante nesses jogos é a qualidade das sombras. Texturas mais, é, mais detalhadas, é, texturas mais detalhadas, espelhos retrovisores também. Tipo, foi tudo criado com uma forma para sempre melhorar para a gente, né? Então é isso, galera, foi um vídeo bem rápido e básico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no nosso canal, adicione esse vídeo aos favoritos, siga nós nas redes sociais, tá? Nos links todos na descrição do vídeo. É isso aí, galera, muito obrigado pela sua participação. Não se esqueça de deixar aquele like aqui embaixo e de se inscrever no canal. Todo dia tem vídeo novo, todos em Full HD. Até o próximo vídeo, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho